Uma decisão, vários sonhos, muitas histórias, um único objetivo, a vitória. Quando você estava lá embaixo, eu acreditei. Mesmo nas derrotas mais dolorosas, eu acreditei. Quando tudo parecia perdido, eu acreditei. Nos dias de incertezas, eu acreditei. Quando diziam que era impossível, eu acreditei. Quantas vezes fomos colocados à prova da nossa fé em ti? Quantas lágrimas e sorrisos compartilhei por acreditar em você? Somos mais que um clube, somos uma cidade. Nossa história tem capítulos de fé e superação. Juntos vamos escrever mais uma página desta grande história. E o nosso apoio é fundamental. Joguem por uma cidade. Joguem por uma paixão. Joguem por este clube do povo. Joguem por esta grande família. Porque eu acredito.